Olá, eu sou Caroline Calassa, sou coach executivo de negócios e nesse vídeo eu quero falar sobre a diferença, as semelhanças, sobre coaching executivo e coaching para a liderança. Muita gente me pergunta sobre isso. Qual que é a diferença de coaching executivo? Ah, eu sou coaching de líderes. O que é diferente? Na verdade, não existe diferença nenhuma. O coaching realizado dentro de uma empresa, em que existe um contratante, que é a empresa, através do RH ou do dono da empresa, e tem um coachee, que não necessariamente é o dono da empresa e nem o RH, pode ser qualquer funcionário da organização, líder, gestor, isso caracteriza o coaching executivo. O trabalho de coaching executivo, ele é sempre com duas finalidades. A primeira finalidade é aquele objetivo que é estabelecido pela organização. Ela observa aquele cliente seu, aquele seu coachee, que é seu funcionário, e percebe, olha, esse funcionário, o que ele precisa é desenvolver uma habilidade ou uma competência. Ou, esse funcionário, eu gostaria de prepará-lo para um novo cargo ou função no futuro. Ou, esse funcionário, ele é alguém que tem um comportamento muito bom, mas tem dificuldade de bater meta. Então, a empresa, ela tem uma demanda específica que a leva a contratar coachee executivo. Agora, o coaching, ele tem sempre que beneficiar também o coachee, e muito o seu coachee. Então, o coachee executivo não é um processo de manipulação da pessoa que recebe coaching. Pelo contrário, é um processo de colaboração e contribuição. E essa contribuição parte daquilo que a empresa percebe para o futuro do indivíduo, mas também para aquilo que a pessoa, o coachee, quem recebe coaching, espera para o seu próprio crescimento e desenvolvimento. E aí, vem o desafio do coachee, alinhar aquilo que a empresa espera com aquilo que o coachee, a pessoa que vai receber coaching, espera para o seu crescimento e seu desenvolvimento dentro da organização. Fazendo com que o coachee observe e perceba como é que ele pode se beneficiar de fazer aquele movimento de desenvolvimento daquilo que a empresa espera. E como é que durante esse processo de coaching, que ele vai receber um apoio e uma ajuda custeado pela organização, ele como pessoa e como indivíduo pode se beneficiar para a sua carreira, para aquele momento que ele vivencia dentro da empresa e para o seu futuro, independente de ser dentro da empresa ou em qualquer outro lugar. É algo que é um ativo para ele, se ele souber aproveitar. E o coachee executivo não necessariamente é oferecido simplesmente para quem é líder. Ele é oferecido também para outras pessoas, pode ser um analista que pretende ser um líder no futuro e a empresa vê nele potencial. Podem ser pessoas que não têm ainda um cargo ou uma função de liderança. E o que caracteriza o coaching para a liderança? É exatamente a mesma relação do coachee executivo, com a diferença em que você está trabalhando com alguém que é líder e que tem algumas competências de liderança especificamente para serem desenvolvidas. O coaching executivo é muito mais do que simplesmente desenvolver habilidades de liderança ou competências de liderança. O coaching executivo é fazer com que alguém desenvolva habilidades e competências para um objetivo, que é um crescimento e um desenvolvimento de acordo com o que a empresa espera e um crescimento e um desenvolvimento para si mesmo e para a sua carreira. Perceba que a única diferença entre coaching executivo e coaching para a liderança é que coaching para a liderança é coaching executivo para líderes. E um coaching executivo não necessariamente é oferecido só para líderes, embora a maioria das organizações prefira investir na liderança, já que é um investimento significativo. Espero que tenha esclarecido para você essa diferença, que você tenha compreendido. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Aqui embaixo também na descrição do vídeo tem um e-book, que é um presente meu para você. Baixe o e-book aqui agora. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!